Oi gente, aqui com a nossa colheita de amora, né? Se você viu nos outros vídeos, né? Nós mostramos a florada da amora, depois o começo da colheita de amora e agora estamos em plena colheita, né? Essa aqui é a amora preta, ó. Aqui a gente tem a Xingu e tem a variedade Tupi, as duas. Aqui tem uns 30 quilos de amora e agora a gente vai fazer um suco de amora preta. Se der tempo a gente vai fazer a geleia de amora e uma calda de sorvete também, para as amorinhas, ok? Com as amorinhas, né? Não. Esse aqui é o nosso rótulo, engenho verde, certificação orgânica. Pela rede Ecovida, de agroecologia. Então, vamos lá processar essas amorinhas maravilhosas. Ó, gente, primeiro a gente vai higienizar a gente vai fazer aqui 15 quilos, a gente vai estar fazendo 15 quilos, que é quanto vai na minha panela de suco. Então, vamos fazer, ó, a gente separa, tá estagado e aí a gente vai higienizar elas. Essas aqui já estão lavadas. Tira as estragadinhas. Para cada quilo de amora, dá um vidro de 500 ml de suco. É um suco para você diluir. Ou tem gente que compra para tomar um cálice, assim, por dia, como remédio, né? Porque ele é antioxidante, ele é gota-frosta, tá? Então, agora tem bastante cloponóides, né? Bem, a gente pega mais aqui. Ó, gente, aí depois da higienização a gente pesa, porque eu preciso de 15 quilos aqui, ó. Vou ter uma pacientinha aqui. Isso aí. Tem 10 quilos, eu vou pesar mais 5. Ó, então agora eu vou colocar já esse tanto na panela aqui. Ó, vou colocar aqui, aqui dentro. Ó, é uma suqueira, tá? Ela tem uma torneirinha. Ó, coloquei água aqui para ferver. Agora eu vou colocar essa parte aqui em cima dessa daqui, tá? Olha, gente, então eu enchi, tá? Agora eu vou tampar aqui e vamos esperar, aguardar. Olha, gente, enquanto aquece aqui o nosso suco aqui na suqueira, a gente vai fazer uma calda de amora, tá? Aqui eu tô com 4 quilos de amora e vou colocar 1 e 600 de açúcar orgânico, tá? Então, para cada quilo de fruta, eu vou colocar 400 gramas de açúcar. Então, ele fica bem assim com o sabor da fruta. Como é calda, as amoras vão ficar inteiras, né? Mas ela vai ficar numa consistência boa. Olha aqui, ó, já tá soltando aqui o suco. Então, essa aqui vai ser uma calda de amora para colocar no sorvete, tá? Olha aqui, ó, já tá soltando aqui. Nesse processo aqui, nessa altura desse processo que você tá fazendo aqui, você não deixa o fogo muito alto. Tem que ser um pouco mais baixo do que alto, tá? Ah, porque tá soltando ainda o suco da fruta, né? Gente, a gente sai livre toda vez aqui. Ai, que bebe isso. Muito bom. Outro dia, eu tava fazendo uma feira de Natal lá no IDR, que é antiga aí, Maté. E a minha amiga, Soraya, que faz uns biscoitinhos de Natal deliciosos. Ela tava me contando que quando ela era pequena, a vó dela colocava a amora numa latinha, aquelas latinhas que antigamente o óleo vinha na lata, né? Aquelas latinhas com pedido. Aí, ó, a Gabela fez um, tipo um canetão, assim, com uma lata de óleo. Colocava a amora, jogava um pouquinho de açúcar, macetava e dava pra ela comer. São as lembranças de infância, né, gente? Muito bom. Então, agora... Vamos mexer um pouquinho. Porque tá no fogo baixo, por enquanto. Depois dá pra dar uma aumentadinha, né? Mas tem que cuidar também. Mas tem que cuidar também. Nesse ponto aqui, gente, tem que diminuir o fogo, né? Pra não subir isso aqui, senão vai derramar, vai virar uma coisa o teu fogão. Deixa eu diminuir o que derra aqui. Tá vendo? Ele vai subindo. Se você não sabe a procedência da amora, você pode tirar essa espuma, né? Mas... Se você não sabe a procedência, é orgânica, né? Aí não há necessidade de você tirar, não. Deixar só com aqui. Tem duas bocas nesse fogão ali. Aí deixar só com uma. Diminuir bem a outra, senão... Derramar. Viu como ele sobe bastante, né? E sempre, ó... Tirando aqui pelas laterais. Sempre passando a colher aqui. Ó, gente, a calda tá quase pronta. Ó, as amoras vão ficar inteiras. Né? Por isso você... Quando for calda, assim, pra colocar em sorvete, quer que a amora fique inteira, tem que ser... Com a amora fresca, fresquinha, assim. Ela não pode estar passada. Senão ela não vai ficar inteira. Ela vai já desmanchar pra geleia. Tá? E o nosso suco ali... Já também quase... Ó, vamos tirar um pouquinho aqui pra gente ver. Ó, ainda tá... Né? O que a gente vai fazer? Enche essa jarra... Abra aqui e joga aqui em cima. Ó, gente, nesse ponto aqui eu vou desligar. Porque senão vai virar geleia. E eu não quero geleia. Eu quero uma calda pra colocar no sorvete. Então, sobrou essa borrinha aqui. Eu vou tirar. Se fosse transformar em geleia, esse aqui ia sumir. Tá? Aí não precisava. Mas como eu quero calda... Vou desligar um pouquinho. Senão vai ficar muito... Muito longo. Tá bom? Então, agora a gente vai envasar esse... Essa calda. Tá? Ó, que linda. Tá dando pra ver bem? Ó, gente. A consistência. Esse aqui. Tá dando pra ver. Tá dando pra ver. Tchau. Vamos lá. Então, você coloca com cuidado, que aí não suja a borda, você não precisa ficar limpando. Isso é bem cheio. Tá vendo, gente? Tchau. Bem, gente, agora a gente vai colocar a nossa calda aqui para ferver. Dessa forma, você vai estar, já estou colocando água quente aqui, vai ferver por uns 15 minutos. Para garantir aí, você vai garantir essa calda para um ano, né? Então, você esterilizou o vidro, esterilizou a tampa, né? Tampa todas novas. Vidro, você pode reutilizar o vidro, né? Você tem que ferver ele, tá? Higienizar bem, higienizado, ferve e você reaproveita os vidros. Agora, tampa não. Tampa tem que ser sempre nova. A não ser que seja para você, para o teu consumo em casa. Você não vai vender o produto. Aí, ok, você pode reaproveitar uma tampa que você tenha. Lava bem, ferve, né? Aí faz o produto, põe na geladeira. Tudo bem. Mas se você for vender a tampa, tem que ser tampa nova. Tá, gente? Aí, um ano, né? A hora que ele ferver, a gente vai tirar. Vai ferver uns 15 minutos. Vamos tirar dessa água, que vai estar fervendo. E vamos dar mais uma apertada aqui nessa tampa. Para lacrar bem, ele dar bem. Tá bom? Lembrando, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu joinha, tá bom? Compartilha com os amigos. Comenta, faz pergunta. Se a gente souber responder. Obrigada, gente. Vamos continuar aqui. Que tem o suco ainda. Ó, então, ferveu por 15 minutos. Agora, a gente reaperta aqui. Tá? Pega aqui. Ai, tá quietinho. Pega aqui. E dá mais uma apertada. Deixa eu dar essa daqui. Deixa eu dar essa daqui. Tô pegando por pano, gente, porque ele tá quente demais. tá então é só pegar aí ó e agora a gente nós vamos invasar o suco já está pronto ó, você deita a garrafa um pouquinho essa garrafa aqui é de um litro aí você vê aqui ó e já tampa a aula ó, quando acontecer de derramar um pouquinho aqui que você está invasando você já vem com papel, uma toalha de papel com álcool e ó, já passa aqui tá gente pra limpar tampa nova também tá você vai deitar ela vai deixar ela aqui e vai deitar vamos fazer mais uma aqui pra vocês verem então foram 15 quilos de amora nessa suqueira que me rende 15 vidros de suco integral de 500 ml então cada por um quilo de amora 500 ml de suco integral nossa aqui não derramou na boquinha né a gente vem aqui já você não tem contato nenhum com o suco gente assim direto né a gente coloca com a mão então é super seguro lembrando que eu estou fazendo garrafa de um litro as minhas de de 500 ml já acabaram eu tenho que comprar mais sai mais as de 500 ml do que as de um litro fica mais barato né pra quem vai comprar tá quente encher vamos com a tampinha e fecha o que que vai ajudar a lacrar aqui a tampinha é você colocar ele pra descansar assim ó deitado tá porque como tá bem quente aí ajuda a lacrar ó gente então o suco depois que a gente vaza ó a gente vai virando ele ele tá bem quente ainda tá ó esse aqui como ele fica ele fica assim esses aqui foram os primeiros né tá então você vai dando uma viradinha nele antes dele ficar frio ele tá morno ainda aí você vai pegar ele aqui tá e vai dar mais uma apertada aqui tá ó ele fica bem lacrado tá porque essa quentura dele ajuda a lacrar melhor tá então passa todos os vidros dando mais uma apertada igual como a gente fez com com a cauda a cauda a gente fez a mesma coisa tirou e deu uma apertada olha que bonito calda de amora pra sorvete ou pra cheesecake também ó essa aqui é a geleia esse aqui eu fiz ontem geleinha de amora é o mesmo processo da cauda só que a cauda você deixa menos tempo né pra ele ficar realmente uma cauda e a geleia você vai apurar mais ela ela vai ficar mais durinha fica uns pedaços ainda né mas ela desmancha bastante tá bom se você tá chegando agora né no nosso canal se inscreva deixe seu like compartilhe isso aí gente beleza gente fiquem com Deus e até uma próxima e até uma próxima